O Americano de Araque, por que que é muito mais fácil, aliás, por que que todo mundo tem esse sentimento assim, ó, nasci pra andar de moto e obrigado a trabalhar? Ah, eu vi isso uma vez no, sei lá, na rede social, algum lugar, e isso me marcou muito, porque pode parecer uma piada, mas na realidade é uma coisa muito comum. Esse é o canal Moto Diário, eu tô fazendo uma viagem pra Atacama, lá no fundo, vocês estão vendo a Cordilheira dos Andes, eu tô sem condição de gravar vídeo de estúdio por conta dessa viagem, 26 dias, então esse é um vídeo que entra aleatório no meio dos vídeos da viagem, pra discutir o seguinte, nascido andar de moto, forçado a trabalhar, essa afirmação é correta? Porque assim, quando você começa uma viagem de moto, cara, uma viagem longa, a gente tá fazendo agora, uma viagem que pode chegar aí aos 12 mil quilômetros, tá? É natural sentir um cansaço muito grande no início da viagem, cara, porque o seu corpo não tá adaptado a esse tipo de exercício que você tá fazendo, rodar 800, rodar 1000, rodar 1200, rodar 600, rodar 700 quilômetros num dia, então é comum, você vai sentir dor de coluna, vai sentir dor muscular, só que é o seguinte, o grande lance da viagem de moto, eu acho que é onde pega no lance da moto se tornar um vício, porque a moto é um vício, é isso aqui, ó, a gente tá agora no... eu digo eu sair de casa domingo, hoje é quinta-feira, então domingo, segunda, terça, quarta, quinta, quinto dia de viagem, tá? E todo dia que passa, maior é a vontade de pegar a moto e fazer isso aqui, você não consegue ficar parado, cara. A gente vai pros locais, passa um dia, dorme e tal, foi o primeiro day off, na realidade, a gente não rodou longe, a gente rodou só na região ali, visitamos uns locais, a gente queria visitar turísticos, e só que a vontade de estar aqui, ó, nessa situação, ela supraça todos os locais que você conhece, porque a viagem é a estrada, a viagem é essa sintonia, a viagem é esse momento, a viagem é essa interação com o meio. Daniel Beny falando da porção final da Argentina, quase chegando na cidade de Salta, quase chegando na Cordilheira dos Anjos pra subir, já subiu uma parte dela, vamos subir de novo, vamos sair do deserto da Tacama, mas a mola motriz pra isso tudo é a moto, são os dias e é a condição, você se condiciona a isso, tá? Errou, 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 a corvita ali, eu filmando, eu fui atrás e quase errei também. Mas vamos lá, faz parte, muita região de reta, faz parte disso aí, quando vem a corvinha o cara se perde, Badauê na frente, lá na outra frente, lá na frente, puxando a frente o Filipec, Badauê e eu. E pra trás temos ali, Flavinho Loscondes, o Thor e o Espanase, então mais três motos atrás aí. Então, americano, é isso, cara, o lance do forçado, nascido pra andar de moto, forçado a trabalhar, me remete exatamente a isso, como que a moto se torna um vício a tal ponto que você trabalha e faz das tribos coração pra viver esses momentos aqui, como momentos de vida, cara. Como momentos pra serem eternizados, pra passar pra frente, pra passar pros netos, pra passar pra família, né? Porque vale muito a pena viver essa cultura, viver essa energia do país estrangeiro, viver esse pedacinho de vida, de história que cada pessoa conta pra nós, simplesmente pelo fato de você interagir um pouquinho com elas. E é sobre isso que eu estou falando. Muito obrigado, eu sou o Daniel Benia, esse é o canal Moto Diário. Se você não está assistindo os episódios da Moto Excursão, por que excursão? Estão nos seis motos, né? Tá mais parecendo uma excursão do que uma expedição. Moto Excursão, Atacama, acompanha aqui no canal Moto Diário e nos outros canais também, os meus amigos aí, Flávio Loscondes e Filipec do Road Garage, parece que vamos pôr os vídeos mais pra frente, eu estou colocando meio que em tempo real. Beleza, americano? Cola lá, se inscreve, divulga esse vídeo, ajuda a gente a promover esse conteúdo, porque é através do YouTube que nós alcançamos muitas e muitas pessoas, Brasil afora e mundo afora. Valeu, porta! Tchau, tchau!